Música Somos Zênia, você tá sabendo Somos Zênia, você tá sabendo Quer desafiar? Não tô entendendo Fomos campeões e o cheirinho tá fedendo Vai pra Aziz Jailson fechar aquele gol Com o Cabol, isso não colou E o Dudu, deu muitas assistências Dominou nos dribles e chapéu na concorrência Vai Zé Roberto, foi muito animal Segunda divisão, é do Internacional Gabriel Jesus, foi até pra seleção Libertadores pro Corinthians, vai ser na televisão Somos Zênia, você tá sabendo Somos Zênia, você tá sabendo Quer desafiar? Não tô entendendo Fomos campeões e o cheirinho tá fedendo Vai! Vitor e Mina, foi a melhor defesa Virada no São Paulo, foi só gol de cabeça Moisés e Jean, teve muita raça Cheirinho do Flamengo, só ficou mesmo na graça Tchê Tchê e Guedes com muita habilidade Alec, gol e barril, só tranquilidade Brasileiros, rivais, vocês sem quantos Vi se mais uma vez o meu verdão foi o Santos Somos Zênia, você tá sabendo Somos Zênia, você tá sabendo Quer desafiar? Não tô entendendo Fomos campeões e o cheirinho tá fedendo